Salve rapaziadinha Vem mostrar uns papelzinhos que eu comprei lá na Shopee, certo? Chegou aí já faz uns diazinhos, só que eu tô sem computador pra tá postando Pra postar vídeo e daí tá meio ruim, né? Eu vou fazer esse videozinho aqui rápido, ó Comprei esse papel na Shopee E acho a marca dele aqui, ó 40x40, certo rapaziada? 100 unidades Foi 16 pilinhas Eu nem abri ele ainda Tá como chegou Aqui rasgou a hora que eu abri a embalagem Eu peguei ele de formas geométricas, tá ligado? Então ele é todo com essas figuras assim Bem da hora, dá um destaque no alto, certo? A folha é boa Tem uma qualidade boa O acabamento também do desenho É da hora Olha esse aqui que bonito, rapaziada Nossa, essa verdinha tá bonita, hein? Pô, esse aqui também Só papelzinho top Ele vem em quatro estampas diferentes, eu acho Eu acho que é quatro Aqui, ó Pronto, tem essa, 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 essa Quatro, cinco Uma, duas, três, quatro Cinco estampinhas, certo rapaziada? Aqui já começou a repetir de novo Cinco estampinhas aí, ó Muito da hora os papelzinhos Tem 100 Sem papel, rapaziada Curti Vou voltar a comprar lá com o cara Tá chapando uma pipinha aí No papel Pra ver como é que fica Aí, rapaziada Chapei ela aqui, ó Armaçãozinha Vou esperar dar uma secadinha E vou tá recortando aqui E já vamos ver como é que ela fica Aqui os papelzinhos Pô, esse aqui é muito bonito, mano Esse aqui no alto vai ficar uma Vai ficar top, mano Olha aí, raça Papelzinho Chapado, certo? Ainda tá bem Bem molhado Acabei de fechar a bainha Ficou bem esticadinho Olha aí Top Vários papelzinhos Top Certo? Valeu a pena, rapaziada O que vocês acharam aí? Comenta aí Se inscreve Se não for inscrito Tá chegando aí, né? Deixa aquele likezão Se já for inscrito Fortalece seu canal Tamo junto, rapaziada Esses papelzinhos aí Quem pega a pipa Com esses papel aí Já pode saber que é pipa minha Fechou? Tamo junto Volta! Mas... Obrigado.